Fala galera, vocês estão bonzinhos aí meus fi? Hoje um vídeo um pouco diferente, que a galera pede muito, porque o foco do canal é também ajudar você, né fi? E hoje vamos falar de ecossistemas, junção, tudo que você faz em uma coisa, você faz em outra. Eu gosto muito de produtividade, eu já fiz vídeo de alguns produtos separados, e a galera falou, cara, traz esse ecossistema pra gente conhecer, e o que a galera mais quer saber é o porquê que eu uso, porque eu tenho acesso a todas as marcas, todos os produtos, porquê que eu uso esse? Simplesmente produtividade, no caso aqui eu tenho, ó, Galaxy Book 2, Galaxy Book 2 Pro, Galaxy Z Fold, e o tablet Tab S8, né? Galera, isso aqui é o supra-sumo da tecnologia, puro creme do Mi, é isso aqui fi. Mas lembrando, você não precisa ter necessariamente esses produtos, pode ter gamas bem mais baixas, enfim. Mas a intenção é o ecossistema, e vou dar uma baita dica pra você que trabalha com mídias sociais, e passa nervoso, vontade de chutar tudo. Vou te dar uma dica, como que você vai trabalhar com seu smartphone, dentro do seu notebook. Tá aqui trabalhando, trabalhando, ah, preciso postar um negócio no TikTok, ou da minha agência, ou do meu perfil, ou no YouTube, ou no Instagram, você começa a ficar meio perdido. Seu smartphone, notebook, smartphone. Não fi, eu vou jogar o seu smartphone lá dentro, você vai trabalhar tudo, diretamente dentro do seu notebook. Pode me agradecer. E ó, agradeço pelo likezão. Like e se inscreve no canal, pois temos vídeo todos os dias. Vamos lá. Qual a importância desse ecossistema? Por eu ter esses produtos da mesma marca, lembrando, não são todas as marcas que fazem isso, da minoria, no caso aqui é Samsung, eu consigo conversar maravilhosamente bem entre meu notebook, meu smartphone e meu tablet. Então o smartphone fica aqui. Hoje, não tem o PC, como vocês viram aí no início do vídeo, meu PC principal é o notebook, eu conecto no HDMI lá, e o pau come. Quando vou viajar, às vezes eu levo ele, algumas vezes não, depende aonde eu vou, ou às vezes alguém vai ficar usando ele remoto. Então, nesse caso, eu levo o meu Tab S8 Plus, que é um tablet, tem ó, a S Pen. O software, você pode escolher ele, para usar ele como tablet, ou até como notebook, porque ele tem o modo DeX, ó, é como se você estivesse usando um notebook. E com ele, eu consigo trabalhar de longe, ó. Coloquei esse Pen, ele é fácil. Se eu quiser usar só ele, tirei a capinha também, ó. Enfim, tem vídeo dele aí no canal. Quando eu quero usar ele mais como caderno, eu uso assim, ele livrão. Ou quando eu quero usar ele como notebook, eu só encaixo aqui, ó. E, levo ele para qualquer lugar também. Por causa desse ecossistema. Estou mexendo numa imagem, uma coisa que me mandaram, quero mandar para o meu PC, manda para o PC rápido. Manda para o notebook rápido. Isso é simplesmente sensacional. E parece que não, galera. Depois que você entra nesse ecossistema, é difícil sair por causa da hiper produtividade que você tem. Facilidade, sim. Depois que, aquela coisa, você começou a experimentar coisa boa, é difícil se acostumar com o que a gente acostumava. O Book 2 mesmo tem muitas funcionalidades. Não só, ele vem com o Windows. Fiz o vídeo completinho dele aí, para você que quer saber mais dele. Vou deixar o link de todos os produtos aí embaixo, para quem quiser comprar também. O legal desse notebook é que ele tem muitas, mas muitas funcionalidades fora do Windows. Ele vem com o Windows, mas ele tem uma gama aqui, cada espacinho desse, cada quadradinho, cada retangulozinho desse, é uma funcionalidade extra que te ajuda para caramba, então hoje eu vou usar uma delas. Vou fazer o quê? Vou te ajudar a passar, a parar de passar aquele nervoso. Vou conectar e usar o meu smartphone aqui dentro. Vamos lá, vou gravar a tela aqui. Ele tem uma função de gravação de tela maravilhosa também. Nesse outro vídeo, eu vou fazer um outro vídeo, falando somente dessas funcionalidades, extras, que os outros notebooks não têm. O que eu preciso fazer? Você vai primeiramente entrar aqui embaixo, está vendo? Essa abinha aqui, clicou nela, vai abrir as funções, você vai aqui embaixo, vincular ao celular. Clicou, abrir. Isso aqui eu estou ensinando o passo a passo, eu tive que dar uma resetada nessa função, para mostrar o passo a passo, porque depois, num clique você já está aqui dentro, entendeu? Vamos na introdução, use o telefone Android no PC. Lembrando, sei que você vai perguntar, Dudu, é só o smartphone Samsung, ou posso usar o outro Android? Já vamos falar sobre isso, galera. Eu uso o telefone Android, tem o aplicativo, ligar o Windows e pronto. Para a Surface Duo, ou o telefone Samsung, selecione o ligar para Windows. Já está instalado, e será aberto a partir do link. Vai aqui, no pesquisar, configurações, pesquisar, ligar, já vem com a opção, ligar ao Windows. Você clicou aqui, ligar ao Windows, ele tem que estar ativado. Beleza. Vamos aqui, agora, eu tenho o aplicativo, ligar o Windows no PC, emparelhar com o código. Ele vai gerar um código. O que você vai fazer agora? Vai no aplicativo, ligar ao Windows, abrir ele. Enquanto no seu PC, rolou o QR Code, vincular o telefone ao computador, continuar, vou usar durante o app. Então, com esse quadradinho, você vai ler o QR Code. Seguir permissão, continuar, permitir, permitir. Dê as permissões que você tem que dar. Essas permissões, um monte de permissão, que é nível segurança, você vai dar apenas a primeira vez. Por quê? Não conhece o dispositivo, por isso que eu tive que dar uma resetada aqui. Depois disso, todo dia que você quiser entrar, só com o botão, você está conectado dentro, filho. Ó, concluído e continuar aqui, permitir. Então, aqui você vai conseguir enviar SMS, fazer chamada, exibir fotos, tudo. Então, eu tenho aqui, dentro do meu dispositivo, no celular, está aqui, mas eu tenho ele em forma desktop, aqui também, para eu usar o que quer. E eu consigo abrir ele em forma de smartphone normal, aqui também. Deixa eu tirar ele aqui, dessa parte da frente. Ó, tem todos os meus aplicativos, aqui, galera. Olha que fantástico. Ah, Dudu, eu quero postar no Instagram. Tem aquela falta de compatibilidade entre Instagram, aplicativo, smartphone normal, para mobile, não dá para fazer tudo. Ó, você vai nessa opção aqui, ó, configurar mais recursos, para você ter, ó, acesso a tudo o que o software pode te dar. abrir configurações no telefone. Um exemplo aqui, ó, vamos, você pode fazer chamada, é o seu celular aqui dentro. Vamos postar alguma coisa no Instagram, só para você ter uma ideia, ó, ó, estou aqui, você quer postar alguma coisa, ó, fala nisso, me siga no Instagram, em todas as minhas contas, vou deixar ela aí, tem essa conta que se tornou uma conta mais pessoal, e uma conta totalmente voltada à tecnologia, que essa conta aqui vai ficar voltada para a minha vida tecnológica, o projetão que a gente está, e agora em 2023, ninguém fez isso na internet, vocês vão ver que legal. Ó, eu quero postar um Reels normal, papapipa, papapá, você consegue postar tudo normal do seu smartphone, avançar aqui, escolher, ó, pode escolher as musiquinhas, tudo, ó, enfim, não vou postar aqui para, né, pode fechar aqui também, ó, ah, Dudu, meu TikTok, agora eu sou TikTok, eu, me sigo no TikTok também, hein, TikTok também, eu consigo entrar pelo PC, como se fosse um desktop, ó, cliquei, então você entrou ali no TikTok normal, você pode postar, cara, clicou aqui, ó, vou fazer uma postagem normal, selecionei o vídeo, ó, e aí eu posso fazer a postagem que eu quiser, posso colocar, vou aqui, coloco música, e eu consigo normal, consigo escrever na foto, tudo que você quiser, escrever no vídeo, ó, concluído, você vai avançar, aqui a mesma coisa, consigo escrever direto no teclado, isso é muito bom, seleciona a foto, a parada toda, e vai em publicar totalmente pelo seu notebook, na verdade, pelo seu smartphone, né, que é a versão mobile que funciona automaticamente com tudo, mas dentro do seu notebook, isso galera, não tem preço, fi, na hora de você escolher um negócio para comprar, já compra o que vai resolver o seu problema, meu fi, ah Dudu, mas eu estou usando os dois simultaneamente, mas eu quero usar o Windows, como é que eu faço? Simplesmente, você vem aqui, ó, e minimiza, ó, normal, fechei, continua usando o seu Windows, normal, ó, seu Google Chrome, não sei se você vai estar trabalhando lá, você vai estar fazendo suas, você vai estar aí, mexendo nas suas coisas, normal, mas, só clicar aqui embaixo, ó, e você volta para o seu aplicativo, detalhe, você volta para o seu smartphone, detalhe, sem fio, ó, ah Dudu, quero usar o HDMIzinho, de repente, eu quero ajudar uma jogada, legal, legal, ajuda, mas não é necessário, você pode, ó, fazer as chamadas direto por aqui, se você tiver com o fone, ó, fotos, compartilhar as suas fotos, apps também, ó, que é os aplicativos que a gente está usando agora, você pode criar uma aba de favoritos, a partir do momento, que eu cliquei no vincular o Windows, eu tenho uma aba de favoritos, que são os que você mais usa, ó, mensagens, você consegue ter todas as suas mensagens aqui, ó, você pode vir aqui também, ó, nas configurações, ó, e habilitar o que você quer, não quero notificações, ou não quero deixar a notificação completa, com a mensagem completa, ó, meus dispositivos, recursos, personalização, aqui você consegue configurar muito mais coisas, ah, Dudu, mas eu estou com um só, de repente eu tenho uma agênciazinha ali, que eu tenho mais clientes, olha aqui, vincular novo dispositivo, tá vendo, ó, você consegue vincular outro smartphone, e trabalhar tudo aqui, ó, sem ficar igual maluco, vou falar a real pra você, presta atenção aqui agora comigo, resolve a sua vida, ou não resolve, é disso que eu estou falando, galera, usar a tecnologia, ao seu favor, fi, a maioria da galera compra por marca, não tem o que, gasta dinheiro e não sabe usar, já que você tem que gastar grana, gasta com uma parada, que vai resolver o seu problema, no maior âmbito de ocasiões, possíveis, fi, é disso que eu estou falando, e detalhe, tudo que eu joguei em um, está aqui no outro, está aqui no outro, dentro disso aqui também, vamos clicar aqui, você clicou aqui, deixa eu voltar, a gente já está no vincular o Windows, depois essa configuração é rápida, todo dia você só vai clicar um botão, já vai estar dentro, de repente eu não quero, quero continuar recebendo as minhas notificações, no PC, mas não quero jogar o meu smartphone aqui dentro, você tem aqui, Samsung Flow, eu até tenho ele salvo aqui já, aqui eu vinculo, eu faço essa vinculação, porém não jogo a interface inteira, estou trabalhando aqui, chegou a notificação do meu WhatsApp, pelo celular, aparece aqui, no meu Telegram, e-mail não, porque você já está no notebook, não faz sentido, mensagem, alguém me liga, enfim, algum mensageiro, ou notificação de algum app, que você tenha no celular, mas não tem no seu notebook, ou no seu PC, porque eu uso ele como PC, você consegue no Samsung Flow, lembrando, dentro dessa interface aqui, vamos voltar aqui, da própria Samsung, tem muita coisa, vou fazer um vídeo especial, só para essas funcionalidades aqui, galera, então é legal na hora de você comprar algo, você saber o que você está mexendo, e aí, curtiram ou não curtiram? Compartilhe, porque isso aqui galera, vocês sabem meu filho, que ajuda muitas pessoas, você deve ter no mínimo, no mínimo, os dois, três amigos ou conhecidos, que precisam dessas funções aqui, que trabalham com alguma coisa remoto, ou com alguma coisa que precisa do computador, do PC, é que eu, toda vez eu falo PC, porque eu uso como PC, ele é o meu PC, eu conecto lá no meu setup, pessoas que tem notebook e PC, em smartphone, ou tablet também, e precisa desse ecossistema para trabalhar, se quiser vídeo de qualquer um dos produtos, separadamente, já tem aí no canal, link de todos deles também, para comprar tudo aí embaixo, e a gente já vai, você já sabe, respeite seu pai e sua mãe, se beber não dirija, se inscreve no canal, não use drogas, fique com Deus, valeu!